Antônio 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 A pessoa passando fome, espalhou o freio junto do altar, mas diante da hóstia santa, o arras não foi se prostar, trazemos o pão e o vinho, e o carinho de quem cuidou, do pobre e da natureza, a beleza que Deus criou. Trazemos o pão e o vinho, e o carinho de quem cuidou, do pobre e da natureza, a beleza que Deus criou. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto